A DLC do Resident Evil bateu todos os recordes de jogadores simultâneos no seu lançamento, mas quando alguém diz que essa DLC quebrou o DBD, não é sobre isso que eles estão falando. Hoje nós vamos falar sobre o grande sucesso falho que foi a DLC do Nemesis no Dead by Daylight. Tudo começou em maio de 2021, onde nós tivemos a live do aniversário de 5 anos do DB Delson, onde foram mostrados pela primeira vez os Boom Totens, que os jogadores não faziam a menor ideia do caos que ia ser, e também foi nesse evento que foi anunciada a DLC do Resident Evil. Meu amigo, o hype que teve nessa DLC foi imbatível. O interesse no Dead by Daylight nunca foi tão alto e cheio de antecipação como naqueles dois meses antes do lançamento. E não é pra pouco, já que o Resident Evil é uma das maiores franquias de terror do mundo, com filmes, jogos e agora até uma questionável série da Netflix. Fazia todo sentido trazer uma franquia de survival horror pra um jogo de survival horror online. Nada podia dar errado. Oh boy, oh boy, a gente estava enganado. Pra dar errado, a DLC do Resident Evil teria que ter sido um pouquinho melhor. A palavra que nós estamos procurando tá mais pra um pequeno desastre. Pois é, chegou o fatídico dia do lançamento. Todo mundo estava nervoso, esperando para baixar a DLC mais esperada de todos os tempos. E você sabe aquela sensação de quando você abre a geladeira, vê o seu sorvete favorito, fica com água na boca, pega uma colher, tira a tampa só pra ver que tinha feijão dentro. Pois é, mais ou menos essa foi a sensação do lançamento do Nemão. Pra começar, o mapa novo ele estava tão lindo e mal otimizado que ele estava injogável. Foi necessário que ele fosse removido da rotação com apenas uma hora após o lançamento da DLC. Não só isso, como também começaram a aparecer vários problemas de iluminação, sincronização e até aquele lag chato que faz o seu personagem ficar flicando como se fosse a Samara. Alguma coisa de muito errado veio com essa DLC. Pois não eram apenas as partidas com personagens novos ou o mapa novo que estava demonstrando problemas. Muitas pessoas começaram a reclamar que não conseguiam jogar o jogo de jeito nenhum sem ele travar. Os problemas de otimização estavam tão ruins que eu vi gente com placas de vídeo RTX da última geração travando jogando DVD. Imagina isso aí, bicho! Sem contar com os jogadores de console e base, onde o jogo ficou simplesmente injogável. O pessoal comprou a DLC e ficou impossibilitado de jogar por uma semana. Mas sabe o que é interessante? Eu acabei de te pintar um quadro sobre a situação do DBD quando lançou a DLC do Resident Evil. Porém, o número de jogadores durante essa época foi lendário. Até hoje o DBD nunca teve um pico tão alto. No quesito atrair olhos e jogadores, o Menezes foi uma estrela. Porém, o azar da Behavior foi ter tantos olhos no seu jogo enquanto ele se encontrava no pior estado que nós já tínhamos visto. Essa era a oportunidade perfeita do DBD conseguir converter um grande número de jogadores. E igualzinho o Menezes, o Matias estava com as suas mãos suadas, joelhos fracos e gritou o Mam Spaghetti. A oportunidade foi perdida. A DLC do Resident Evil quebrou não só todos os recordes de jogadores simultâneos, como também deixou o DBD injogável no processo. Será que os servidores da Behavior não estavam prontos para um número imenso de jogadores e foi isso que causou os Leg Spikes? Será que essa DLC foi apressada para eles conseguirem manter o cronograma quando, na realidade, o seu lançamento deveria ter sido adiado? O que nos resta é apenas especulação. Mas se tem uma coisa que eu acho interessante é que desde que eu descobri que a Behavior utiliza os modelos originais fornecidos pelos donos dos direitos autorais, eu fiquei com uma grande suspeita. No caso do Demogorgon, eles utilizaram o mesmo modelo 3D que foi usado na série da Netflix. E quando nós olhamos outros modelos, como a Rebecca, por exemplo, que parece um modelo de gerações passadas, fica a suspeita de que talvez eles só copiam e colam os modelos no jogo com mínima otimização. Além do fato que durante essa época de lançamento, os jogadores questionaram o uso de Blueprint do Unreal Engine na programação do jogo, que é o sistema que foi utilizado desde 2016 quando o DBD era um jogo indie. E isso supostamente poderia estar atrapalhando a atualização do jogo até hoje, criando aquela situação famosa do código de espaguete. E assistindo a live de aniversário de 5 anos do DBD, eu acho que eu encontrei o verdadeiro motivo por trás da má otimização. Os devs estavam no meio de um processo de deixar o jogo mais bonito, atualizando os mapas e os modelos dos personagens aos poucos. Muito provavelmente estavam preparando o terreno para os jogadores chegarem depois do lançamento de Resident Evil. Porém, talvez esses updates gráficos junto com a adição da nova DLC não foram otimizados o suficiente e essa seja a causa da péssima performance do DBD após o lançamento da DLC do Resident Evil. Muitos rumores circulam sobre o que deu errado nessa DLC, mas para sempre ela vai ser lembrada como uma grande oportunidade perdida e principalmente como a DLC que quebrou Dead by Daylight. A pressa ao lançamento da maior DLC da história do DBD foi uma má decisão e as piores decisões do DBD desse ano são discutidas no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.